Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada! E as novidades não param no Clash of Clans! É isso daí, mais um balanceamento antes do torneio! É, mano, o torneio tá chegando e mais um balanceamento de cartas foi feito aí, foi anunciado hoje pela Supercell, pelo Clash Royale e vai acontecer no dia 4 do sete, exatamente no dia em que começa o torneio! Mano, o torneio dos youtubers vai começar já com a semana do torneio que os youtubers vão transmitir, vai começar já com um balanceamento novo aí, novos detalhes aí a respeito nas cartas! E eu tô com a minha colinha aqui do lado, vou passar pra vocês agora uma a uma e tentar falar um pouco a respeito também! Então é isso daí, rapaziada! Vamos conhecer aí o balanceamento que foi anunciado hoje, mano! Vamos lá! Isso é exército do esqueleto, aquela carta que é um exército do esqueleto que antes tinha 20 esqueletos na carta, né? Aumentou pra 21, então de 20 foi pra 21! A outra mudança foi no barril de goblins, mano! O custo de elixir, que era 4 agora, foi para 3! Então diminuiu o custo de elixir! O tempo de implantação, na hora que ele cai lá, você joga o barril, ele cai! Ele demorava aí, ó, 1 segundo pra começar a atacar, né? Começar a atacar a torre! Agora ele vai demorar 1.2 segundos! Pouca diferença, mas acaba fazendo diferença sim! Danos por impacto removido, então na hora que você atacava o barril, só de cair lá na torre, já tirava um pouco do HP da torre! Agora não vai mais tirar, já era! Gigante esqueleto! O esqueleto gigante, mano! Dano aumentado em 20%, mano! A batida dele, ele batendo 20%, eu também achava que ele batia muito fraco, mas aumentaram aí em 20%, é muita coisa! Mas isso daí não afeta a bomba, na hora que ele morre, que cai aquela bomba, não aumentou, a bomba não aumenta, continua da mesma forma! É, príncipe negro, mano! O Dark Prince, o dano foi aumentado em 8%! O Bomber, mano, aquele maluquinho que já é treta, o Bomber teve o dano aumentado em 9%, mais 9%, mano! O bicho tá ficando loucura, mano! Todos os decks agora vão ter o Bomber, certeza! É, o Mago agora, o Mago, a velocidade de ataque do Mago foi aumentada pra 1.5 segundos! Antes era 1.6, pode parecer fraca a mudança, mas cuidado! A Torre Inferno, mano, a Torre Inferno que é tão pouco utilizada, né? É, agora, aumentou o Hit Point em 6%, ela já era chatinha, imagina 6% a mais! Gigante Real aí, ó, vai sofrer na mão das, das Torres Inferno! O Coletor de Elixir aí teve uma boa mudança aí, cara! Vai mudar muita coisa também no Coletor de Elixir! Agora, eles foram, eles são afetados pela, é, desaceleração e pela, os efeitos de aceleração também! Exemplo, é, você soltar aquele veneno em cima do, do Coletor de Elixir, vai, é, desacelerar a produção do Coletor de Elixir! Além de, 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 também, dar dano no, na construção e fazer ele ser destruído, né? É, o Gelo também afeta ele agora também, para de produzir! O Zap também, é, o Feitiço ali de Fúria, ele aumenta a produção e, também, o Mago de Gelo, na hora que congela ele, vai congelando ele, hoje não aconteceu nada! Mas, agora, vai, também, diminuir a produção, a velocidade de produção de Elixir! Outra mudança aí, foi na Tumba, mano! Os Hit Points da Tumba foram aumentados para 9%, mano! 9%! E, a Torre, a Torre Bomba, por último, foi aumentado aí, em 6%, o Hit Point também! Cara, de tudo isso aqui que eu vi aqui, o que eu posso aí destacar, é, de mudança muito forte aí, é, o Coletor de Elixir! Que, agora, vai sofrer na mão dos, dos Magos de Gelo, é, a Torre de Bomba, que ela aumentou novamente, eles tinham diminuído, antigamente, a vida, é, o tempo, né, dela, a utilização dela, e, agora, aumentaram o Hit Point, então, vai bater mais! E, também, Torre Inferno, que teve aumentado, também, em 6%, que vai ser complicado para quem usa a Gigante Real, inclusive, eu! Além, é, claro, do destaque aí, que eu, acho que é o meu destaque principal aí, que é o Bomber, que aumentou aí, em 9% o dano, cara, doideira, realmente! E, o Esqueleto Gigante, que aumentou em 20%, não foi pouca mudança, foi muito! 20% batendo mais do que era hoje, do que é hoje, né? Então, isso daí, essas são as mudanças programadas aí, para o dia 4 do set, pré-torneio, então, vai ser no mesmo dia, que a gente vai fazer aí, é, Começar as transmissões, vão começar as transmissões de Clash Royale, torneio de Clash Royale, né, e vai ter essas mudanças aí, que, provavelmente, já é visando esse equilíbrio nos torneios! Então, é isso daí, rapaziada, mudança em breve no Clash Royale, novamente, e, cara, as mudanças não param por aí! Aparecendo coisa nova, eu venho correndo aqui para o canal, para trazer para vocês, beleza? Então, é isso daí, rapaziada, tamo junto, deixa o seu like aqui para fortalecer, é nóis, um abraço, não me venham com papagaiadas! Fui!